Eu vou te contar agora porque o nome do Paulo Roberto Falcão foi trabalhado tanto pelo presidente Andrés Rueda e como a gente vai avaliar o trabalho do Falcão como coordenador esportivo do Santos. É nesse conteúdo aqui, Caminhando pelas ruas de Santos. Eu sou Fabiano Fará e esse é o canal E-Só da Santos. Eu não tenho como negar, me surpreendeu positivamente a escolha do Paulo Roberto Falcão para coordenador esportivo, é para executivo de futebol, tá? Só mudou a nomenclatura para não dar problema por causa daquela declaração infeliz do presidente Andrés Rueda. Mas o Falcão vai cuidar de todas as categorias de futebol do Santos, todas. Claro que com ênfase para o futebol profissional. Mas por que o Falcão foi escolhido? É nisso que eu quero entrar. Imagina você, o Santos tem sérios problemas de bastidores na CBF, né? Já visto que passamos com arbitragem, enfim, com pontos perdidos, só para falar desse último campeonato brasileiro. E muitas cartinhas e muitos e-mails e ofício viralizado para tentar sensibilizar a CBF. Agora imagina você, esse é um dos pontos, tá? Liga para o presidente lá, para o Edinaldo, presidente da CBF, Paulo Roberto Falcão, ou vai até lá. Meu amigo, o tratamento é diferente, concorda? Bom, ela foi o rei de Roma, técnico da seleção brasileira, ex-volante da seleção brasileira. Tem peso, tem peso. Então esse também foi um dos motivos pela escolha do Paulo Roberto Falcão. Pelo convencimento dele não seguir como treinador e sim como uma espécie de coordenador esportivo e executivo de futebol. O Santos vai tentar maior representatividade com um nome forte lá na CBF. O segundo ponto. O jogador está desde agosto passando no CTR Pelé. Lá na entrada, nasceu a recepção, olha para a sala, uma sala com a porta aberta, está o presidente André Zoeda. Ele parou uma vez, duas, na terceira não resolveu e não para mais. Agora o jogador passa, olha, está sentado Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma. Ele para, conversa e o papo, ele sabe que vai ser de boleiro para boleiro. Então as chances de se ajeitar as coisas são maiores. Olha só, outra coisa que era a falha no Santos. Um cara que entende de futebol. Paulo Roberto Falcão chega no vestiário. Não tem questionamento. Não tem questionamento. O que vai digitar o ritmo do trabalho do Paulo Roberto Falcão nessa função no Santos? A partir dessa quarta-feira, quando ele assina contrato, já começa a trabalhar. O comunicado oficial do Santos, eu respeito, dizendo que há 30 dias já vem conversando. Ok, mas o acerto foi, pode ter sido até só na semana passada. Porque se há 30 dias há essas conversas e o convencimento foi feito antes, houve um erro de estratégia aí de não anunciar o Falcão. Até porque esse cargo estava vago e já de amenizar a questão do planejamento, que é tão cobrado por nós e pela torcida, que parecia nulo. Na verdade, o planejamento, ele começa a existir com o Paulo Roberto Falcão. Vamos falar a verdade. Então, há 30 dias, então demorou um pouquinho para acertar o Falcão, para convencer o Falcão que ele ia seguir como técnico, né? Mas convenceu, ok. Quarta-feira, depois desse feriado ele assume e já tem a missão. Então, é isso que vai digitar o ritmo do trabalho do Falcão no Santos. Primeiro, a escolha do treinador. O Falcão, ele disse que ele não abre mão dele escolher jogador e treinador. Ele não quer acertar financeiramente com eles. Ele escolhe o treinador do tamanho do clube. Ele disse isso no podcast do Denilson, tá? Denilson Show. Ele não abre mão disso nessa função, para assumir a função. Ele quer. Ele escolhe o treinador, ele escolhe os jogadores. Viabilizar financeiramente a escolha, de acordo com o tamanho do clube, segundo ele, aí ele passa para o presidente. E é tudo o que o Andrés Rueda queria, né? Machucado com outras pessoas que passaram pelo cargo, ele assume a parte financeira. Mas o Falcão é quem vai escolher o treinador e os jogadores, as peças de reposição. Óbvio que o primeiro passo a ser dado é o treinador. E já nesta quarta-feira. Tem um que está livre no mercado já, que é o Cuca. Se desligou do Atlético Mineiro. O que agrada demais o presidente Andrés Rueda. A gente já contou aqui sobre isso, que o interesse sobre o Cuca era grande. O Voivoda é outro também, que o Santos até enviou uma proposta. Pelo que se fala nos bastidores, pelo que se especula. Mas já sabendo que é muito difícil, porque há concorrência. Corinthians, Vasco e o próprio Fortaleza, né? E é assim. Por exemplo, o Corinthians disputa Libertadores. Fortaleza disputa Libertadores. Faz uma disputa. O Vasco não. O Vasco virou SAF e é um projeto a médio e longo prazo. No Santos disputa a Sul-Americana. E não se tem um... É um projeto de um ano. Porque vai ser 2023, vai ser um ano eleitoral. A gente sabe como é que funciona no Santos, né? Então, o Cuca é o primeiro técnico livre no mercado que agrada, inclusive, o comitê de gestão. O Dunga, fora do mercado há muito tempo, é muito amigo do Paulo Roberto Falcão. Tá? O Dair Helman é outro que o Falcão conhece muito bem. Por causa do Internacional de Porto Alegre. Então, eu estou te dando três nomes aqui. O Zago surgiu como um nome especulado, como eu disse para vocês ontem. Né? Está aqui na playlist Santos FC 2022. O Zago veio do Bolívar, da Bolívia. O Santos até se interessou, porque ele pertence a... O Bolívar, da Bolívia, pertence ao Grupo City, né? E tal, mas parece que o Bahia quer também. E como o Bahia tem ligação com esse Grupo City agora. Ainda bem que o Zago fica distante, porque seria um erro. Mas com o Falcão eu fico um pouquinho mais tranquilo. Ele não vai escolher o Zago. E assim, é ainda esse ano que a gente vai ver o trabalho do Falcão aparecer. Na contratação do técnico e montagem do elenco. Na compra de alguns jogadores. Ou o Falcão vai convencer o Andres a não comprar esse, mas comprar aquele. Né? O Falcão também vai servir o nome dele, a presença dele. Para atrair jogadores para disputar campeonatos pelo Santos. Porque uma ligação do Falcão para um jogador, para um empresário, é diferente. É muito diferente do que uma ligação do presidente Andres Ueda. Que vem há dois anos não cumprindo com tudo o que promete. Então, esses impactos nós vamos sentir agora. A partir de quarta-feira até a reapresentação do elenco dia 15. E quando reapresentar o elenco dia 15 de dezembro, que a temporada foi mais curta, eu já expliquei isso. É o seguinte, tem que ter técnico, tem que ter reforço garantido. Tem que ter um planejamento de trabalho. Porque 2023 vai ser sofrido pra caramba para o torcedor do Santos. Tá certo? Vamos estar de olho no trabalho do Falcão. Porque é esse, é isso, esse período, é isso que vai ditar o ritmo dele. Agora, se o presidente convenceu ele, prometendo investimentos, e na hora H, o comitê de gestão puxar o freio, pelo novo estatuto, o presidente tem condições de vetar a decisão do comitê de gestão. Porque se acatar, sabe como é que é. Falcão vem pra um propósito. E ele é bem claro, ele escolhe o treinador, ele escolhe o técnico, de acordo com as grandezas do clube que ele trabalha. No caso, é o Santos. Ele sabe o tamanho do Santos. Aí vamos ter um impasse. Espero que não. Espero que acatem e aceitem o que o Paulo Roberto Falcão prepara pro Santos. Porque, obviamente, ele não vai chegar sem quarta-feira sentar no CT Ripelé e já ter tudo definido no primeiro dia. Mas, com certeza, o técnico nós vamos conhecer, pelo menos, até o próximo fim de semana. Tenho certeza disso. E se passar também, aí até o Falcão vai estar atrasando o planejamento, né?